Você, tá preparado pro vídeo de hoje? Como assim? Cara, tem muitas novidades. Vem comigo que eu te mostro tudo. Lembrando, campanha de 500 milhões de downloads. Tem icon novo, tem destaque novo. Cara, duas boxes de icon moments. Vem comigo, vamos ver tudo e tentar contratar jogador top. Bora lá. Antes de avançar, temos que baixar os dados. Então, bora lá. 6.3 megabyte. É só apertar em download. E uma coisa que era clara e óbvio era que ia ter limitação de acesso. Mano, eu quase não entro na minha conta secundária. Será que na conta principal vai ser do mesmo jeito? Entrou, finalmente. Ha, filho. Tive que apertar várias vezes. Eu sei que tem muita gente que não sabe. Você não tá conseguindo entrar? Fica apertando em reconectar. Vai custar, mas uma hora você vai conseguir entrar. Beleza? Então, vamos apertar aqui em próximo. Receber 10 modos make love. Juntar aí com minhas outras 10. Limitação de acesso, é claro e óbvio. Eu já tive problema já no início, né? Pra se mandar notificação. Próxima notificação. Implementação de medidas para redução da carga de servidor. Óbvio. Fechar. E a próxima é FunJoyce. Se você não sabe como funciona o FunJoyce, você vem aqui ó e vota. Depois, ela manda em forma de empresário. Beleza? E um detalhe. Você só pode votar em um jogador apenas. Então, cara. Você vem aqui ó. Clica nesse link azul. Entra e vota. Se caso você tiver interesse. Beleza? Então é isso. Vamos fechar. Próxima notificação. É a campanha. E aí, vai abrir? Abriu. Campanha de 500 milhões de download. Mano. Muito, hein? Muitos milhões. Caraca, velho. Que isso? Obrigado por jogar EiFootball PES 2021. Estamos animados para anunciar que o PES 2021 atingiu a marca de 500 milhões de download no mundo. Veja detalhes abaixo. Então, como a Konami já falou. Isso vai durar praticamente... Praticamente não, né? Um mês. E vai entrar o mês de março quase todo. Beleza? Então, a primeira. Logo de cara. Toda semana que tiver promoção. Você vai entrar. E lá vai ter um empresário de jogada histórica. No caso, você vai ter a chance de rodar uma vez. E totalmente grátis. Beleza? O próximo tópico da campanha é... Contrate até 5 jogadores no POTW. Lembra que todos no POTW você tem apenas 3 chances de contratar um jogador? Beleza? Nesse próximo POTW, no caso, né? Até o fim da promoção, você vai ter 5 tentativas. No caso, mais uma desmai clube para a Konami. Mas é a chance de você contratar o jogador que você quer. Tem mais 2 chances. Beleza? Então, o próximo tópico é sobre o Open Club Challenge. Que esse evento é para você ganhar preparadores 5 estrelas. No caso, aqueles bilhetes de 100 mil pontos de XP. A próxima promoção é de 50 mil GP. No caso, a primeira vitória em qualquer um desses eventos indicados aqui embaixo. É o National Team Challenge, o World Club Challenge ou o Open Challenge. Qualquer um desses eventos, se você tiver a primeira vitória, você vai ganhar 50 mil GP como premiação. Beleza? Então, no caso, é a do dia. No caso, não é todo dia. E sim, a primeira vitória do evento. Show de bola. Tudo certo. Agora, o próximo tópico. Vitória em partida convite. Isso daqui é quando você está jogando a turnê e aparece lá uma partida convite em que você tem que enfrentar a máquina com o time selecionado. Tipo, Bayern de Munique, Barcelona. Que seria, no caso, o Marco. Quando você chega em 10 mil pontos na turnê. Em 20 mil pontos. Em 30 mil pontos. Você recebe uma partida convite. E, no caso, a Konami está falando sobre isso. Essas partidas convite vão te dar mais GP. Beleza? Então é isso. Agora, partidas PVP online em busca de prêmios. E aqui, a Konami está falando nada mais nada menos do que de pontos em futebol. Para todo mundo que joga em futebol 2022 Mobile ganhar 2.500 pontos em futebol, a gente tem que atingir a marca de 100 milhões de gols. No caso, uma correção. Não é gol. E sim partida. Esse primeiro desafio é de partida. Todos que estiverem jogando em futebol 2021 têm que atingir o número de 100 milhões de partidas. Nossa, que loucura, cara. 100 milhões de partidas. É muita coisa. Pelo menos a premissão é boa. Vai ser 5 mil pontos de e-futebol. Cara, vai durar aí do dia 17, do 2 até 24, do 3. E a próxima informação é empresários especiais Funjoys. A Konami fala que nos próximos dias esse empresário vai estar disponível. Beleza? Ela não fala data, mas ela fala que nos próximos dias. No caso, talvez domingo. Eu não sei. É isso. A gente já detalhou tudo. Agora é só avançar. Vamos fechar. E aqui já tem os empresários. A gente já pode ver ali o Kylian Mbappé. Também tem Alisson, Kouli, Bali, Steli. E aqui dois empresários de Icon Mons. Com três jogadores. Cara, a gente vai entrar no detalhe dos jogadores mais na frente. Beleza. Tudo certinho. Aqui tem inbox de Legend também. Tudo certo. Vamos fechar isso daqui. Vamos receber. No caso, a gente vai receber. Olha só. Um empresário de Icon Mons do Bayern de Munique. Show de bola. Vamos ver quais são os jogadores que vieram bom essa semana. Kylian Mbappé. Óbvio. Cara, esse Kylian Mbappé está absurdo. Na moral. Você viu o gol que ele marcou na Champions League? Cara, que maluco gênio, cara. Na moral. Show de bola. É isso. E se liga só. Eventos. Você pode vir aqui, ó. E lembra que a gente podia contratar um Legend grátis? Agora você pode contratar um Icon Mons do Bayern de Munique. No caso, você pode vir aqui, jogar e ter uma chance grátis no empresário do Bayern de Munique. Pagamento concluído. Eu vou receber mil. Vamos lá. Tá aí. Mil e oitenta. A gente vai receber. Cara, eu vou gastar isso. Só isso, filho. Empresários especiais. Temos aqui a nova box de Legends. Jogadores Legends dessa semana. Tem algum... Olha só. Legal. Vamos voltar. E aqui tem empresários de Icon Moments. Tá. Olha só. O POTW. Agora você tem cinco tentativas. Opa, eu fiz assim, né? Assim. Beleza. Olha só. Aqui tem Icon Moments da Roma. Eu já tenho dois daqui. No caso, o Aldai e o Cafu. Cara, seria interessante pegar o Batistuta, mas... Já tenho dois. Eu não vou atrás desse outro, não. Beleza. Aqui, ó. Nos Icon Moments do Bayern de Munique, você tem uma vez grátis. Já de cara. E aqui, o único que eu tenho é esse. Rumeni. Simplesmente, cara... Mano. Melhor sem o trabante do PES no 21 Mobile. Sally Hamdick. Cara, show de bola. Pega de MLD. No caso, a posição dele é MLD. Meio direita. E também pega de lateral direita. Cara, ele fica com 95 de meia direita e 95 de lateral direita. Mano. Bem absurdo. Bem absurdo mesmo. Forma física 8 e resistência à lesão 3. Tudo no máximo. As habilidades dele são interessantes. E ele é meia versátil. Só isso que, cara, pega um pouco. Mano. Ele é cheio de habilidades. Shoot de primeira. Voltar para marcar. Usamento preciso. Esse é um cara interessante. E o outro que eu não tenho. E, cara... Eu vejo muita gente falar muito bem desse cara. E eu nunca usei. Que é o Matthaus. Nem conta de inscrito. Nem na minha própria conta. Primeiro a gente vai rodar aqui no Bayer de Munique. Depois eu vou tentar tirar Kylian Mbappé. No caso, vamos rodar 6 tentativas aqui nos Icon Moments do Bayer. Lembrando que semana passada eu não tive muita sorte de tirar o melhor zagueiro. No caso, o zagueiro que eu tanto queria. No caso, o Mestad. Mas é isso. Hoje, será que tem? A gente vai rodar 6 vezes. No caso, essa vez grátis. E mais 5. Beleza? Camisa 4. Gold. Avança. Sagueirão. Cara. Matthaus ou Hamdick? Salam e Hamdick. Um desses dois. Bora lá, Corana. Ajuda, hein? Ajuda. Contratar? Tá aí. Mano. Só não quero com o Mendick. O Mendick eu já tenho. Vamos ver. Matthaus ou Salam e Hamdick. Salam e Hamdick. Tá. Contratei o Icon novo. Show. Salam e Hamdick. Cara, legal. Legal mesmo. Top. Vamos. Vou continuar contratando porque eu quero esse. Matthaus. Mano. Tá aí. Tirei o Icon novo. Beleza. Continuar contratando. Meu Deus, cara. Dois Icon Moments seguidos. Qual a chance? Acho que é a primeira vez. Vai me dizer que é ele de novo. Não. O Mendick. Nossa. Dois Icon Moments seguidos. Caraca. Negócio que eu já tenho. Vamos. Esse é brabo. Vou até bloquear porque... Cara, o Mendick não merece ser vendido. Nem repetido. O Mendick é muito, muito brabo. Na moral. É isso. Vamos continuar. Contratar. Terceira tentativa. Não, né? Cara, você já tirou dois Icon seguidos. Você quer o que mais? Bola preta. Avança. Boyer de Munique. Sule. Ô. Thomas Miller. Matthaus. Só falta você pra gente zerar essa box, hein? Só falta você. Mais um do Boyer de Munique. Agora sim, veio o Sule. Agora sim. Chegou o momento. Vamos rodar cinco vezes aqui no POTW. França. Tem algum jogador que tá na França? Tem... Esse aqui não é da França. Ó. Tem o... Tem o Halle. Mano, esse jogador é bom, filho. Pelo que eu pude ver, aqui tem dois jogadores da França. Tem esse lateral e tem o Kylian Mbappé. Claro. Óbvio. O jogador que eu mais quero daqui é o Kylian Mbappé, filho. Então... Bora lá. Se a gente tirar de primeira, já vai ser um alívio no coração. França. Kylian Mbappé. Ah! Pô! Cara, a semana tá perfeita. Kylian Mbappé. O jogador que eu queria, já tirei de primeira. Nossa! God demais, filho. Pra que isso? Ó. Bloquear. Nossa! Meu amigo. 101 de over. Além de... O time, cara, ainda vai aumentar a força da minha equipe. Só apertar em próximo. Vamos avançar. Beleza. Já tenho quatro tentativas. Pra tirar aqui, Colibali. Olha só. Alisson. Ou esse aqui, ó. Halle. Mano, o Halle é bom, hein, filho? Na moral. É isso. Primeira fase. Destruiu na Champions League. Manda pra Holanda. Primeira vez que eu tô pedindo pra Holanda, cara. Itália. A... Camisa... Blasio? Camisa 20. Quem é essa fera? Zagueiro, é? Meia atacante. Holanda. Eu quero Holanda. Holanda. Itália. Mais uma vez. Jogador repetido, cara. Pô, tá de brincadeira? Vou até vender, cara. Vender? Não, não vou vender, não. Vai que eu tiro o outro. Contratar? É agora. Halle. Holanda. Mais um Kilibap, só pode. Cara. Repetido. Pelo menos ele vê. Eu não vou reclamar, não, cara. Não vou reclamar. Pior seria se não tivesse vida. Cara. Coliba, Coliba. Vem pro meu time. Ou Halle. Bora. Não quero jogar do repetido, não, hein. Espanha. Não vai ter jogador muito bom, não, filho. Não tô falando. Quem é esse aqui? Fiqui. No caso, 160 mil pontos de preparador. Show de bola. Full. 96 de over. Calma. Depois eu vou colocar ele com o escudo do baio de município e a gente vê a fecha. Primeiro vamos evoluir aqui, ó. Kili Mbappé. Tudo certo. Hora de evoluir Kili Mbappé. Vai ter o nível 33. Até deu enrolada na língua. Fica 101 de over. É o primeiro Kili Mbappé que eu tiro que passa de 100. Os outros que eu já tirei. 99. 2 de 100. E esse é o primeiro. Lembrando que já veio um no começo do PES 2021, que chega a 101. E esse outro chega a 101. Mano, que absurdo, cara. 120 over. Salih Humdick. Seguinte. Olha só. Olha. Data de contratação. Confirmar. E olha isso. Meia direita. Calma. Relaxa. Vou trocar aqui o técnico. De ala. Ele pega 98 e de lateral 98. Show de bola, né? Seguinte. Detalhe do jogador. 1,76m. 23 anos. Passe rasteiro de 88. Passe alto de 98. Finalização de 95. Velocidade muito alta. Contato físico. Resistência. Desarme de 82. E é isso. Esse é o Salih Humdick. E agora vamos dar uma olhada no Kili Mbappé. Detalhe do jogador. 1,78m. 22 anos. Olha só. Pega de meia tacante. MLG. Cara, é brabo. Finalização de 96. Velocidade de 99. Contato físico de 85. Resistência de 92. E é isso. Forma física 7. Resistência e lesão 2. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Fala aqui nos comentários o que você achou da semana. Cara, achei bem interessante. Bastante novidades. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui.